Maninha, é engraçada a história, porque eu fiz para a Miúcha gravar. Na verdade, ali não era porque ela era minha irmã, não. É porque a maninha era uma coisa que tinha antigamente muitas canções falando assim... Manda buscar outro maninha lá no Piauí. O meu boi morreu. Muita coisa, maninha, maninha, como tinha iaia, ioiô e tal. Eu quis fazer, é claro, pensando que a Miúcha vai gravar uma brincadeira com esse maninha, que na verdade não quer dizer, na música, não quer dizer irmã. Maninha é que nem fala, querida, meu bem e tal. Maninha é isso. E falava de uma infância imaginária, evidente. E o Vinícius vincava muito. É tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. Não tinha casa nenhuma, tinha jaqueira coisa nenhuma. Era mentira mesmo. Se lembra da fogueira, se lembra dos balões, se lembra dos luares, dos sertões. A roupa no varal, feriado nacional e as estrelas salpicadas nas canções. Se lembra quando toda modinha falava de amor, pois nunca mais cantei, oh maninha, depois que ele chegou. Se lembra da jaqueira, a fruta no capim, o sonho que você contou pra mim. Os passos no curão, lembra da sombração e das almas com perfume de jasmin. Se lembra do jardim, oh maninha coberto de flor, pois hoje só dá erva daninha no chão que ele pisou. Se lembra do jardim, oh maninha coberto de flor, pois hoje só dá erva daninha no chão que ele pisou. Mas não me deixa assim tão sozinho a me torturar, que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar. O que ela é uma canção meio zangada, né? Disfarçada de uma canção, com toda a delicadeza e tal, era uma canção. O tom falava, ele é o general, né? Ele, depois que ele chegou, ele é o general, é mais ou menos o general, é a situação, é... Sei lá o que é, naquele tempo a gente tinha essa coisa de falar com os seguintes intenções, metáforas, etc e tal.